A CIDADE NO BRASIL A gente se apresentou pouco ainda nos palcos, mas a gente aqui dá a oportunidade para a galera mostrar o seu trabalho, seja uma banda de rock, seja o pessoal de rap, de funk, funk nunca veio, né? Um dos nossos jurados ama funk, vamos trazer um funkeiro aqui também, seja MPB, seja sertanejo, enfim, não importa, o importante é mostrar o talento de gente aqui de Jundiaí e de região também, por que não? Ué, você pode estar assistindo o nosso programa no tvjundiaí.com.br, em qualquer parte do mundo, Japão, Argentina, Estados Unidos, estamos em todo lugar, então obrigado por você estar assistindo aí dos países, thank you very much, muitas gracias, eu não sei falar outra língua, então vamos ficar só nessas mesmo, deixa pra lá. Seguinte, daqui a pouco eu vou apresentar a nossa primeira banda de hoje, é banda de rock? 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 Tem um rock, um... Rock? Vamos colocar como rock ele disse, tá? Daqui a pouco também tem o sorteio, você que ligou durante a semana toda aqui no 45875151 pra levar o kit, o combo, daqui a pouco eu vou mostrar o combo também. Vamos mostrar, não mostra, peraí, aí, já vamos mostrar o jurado, né? Ah, deixa. Enfim, vai ligando que hoje é X-Men, é X-Men, tem um par de convites do MovieCon, tem o nosso combo com a pipoca, você pode ligar no 45875151, no final do programa de hoje tem o sorteio. E todo mundo que ligou durante a semana também participa do sorteio hoje à noite. Vamos conhecer o jurado de hoje? Pessoas incríveis, maravilhosas, temos um que está quase se despedindo no programa, ele tem mais uma semana ainda aqui, mas temos novidades aqui, João Zambuzzi, músico maravilhoso, bem-vindo ao Novo Acesso Geral, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você, Dio. Grande músico, né? Por estar conhecendo essas bandas novas aqui no seu programa. Tá falando aí, calmo. Calmo, né? É coisa de piloto. Meu estilo é mais calmo, né, cara? É eu que grito, né? Big Band, Jazz, Blues, né? É, você é mais calmo, eu que grito. Mais calmo, eu que grito mesmo. Vou ouvir o rock and roll aí e vou dar uma animada. João, você tá com qual banda agora? Com a Soul Bug, né, que é o trabalho principal, e a Big Band Band Swing, que toca o Brasil inteiro, ainda. Que legal. Então são as duas, dois carros-chefes. E algumas bandas de jazz que a gente acaba tocando, a Tradition, a Jazz Band de São Paulo, Tito Martino, o Márcio Maresias, que eu comecei a acompanhar ele agora, no segundo semestre, e é isso. E piloto ainda. É. A gente faz um golzinho por aí. Cara, você é piloto, você vai pra onde? Ah, aquele bem louco, essa aventura já ganhou uma passagem grátis. Que é tango? Não, não, é só executivo. Ó, então melhor ainda, assim que eu gosto, porque eu não gosto de pouca coisa, não vai ter champanhe já pra mim no avião. Então, bom saber. A hora que der eu dou uma caroninha lá. É? Porque eu tô indo pra Miami, depois a gente conversa sobre isso, porque eu não quero deixar muito claro o pessoal de casa, não. Tá bom. Coisa nossa aqui, eu tô combinando pra ganhar, garantir, né, a Disney do final de semana. João, você trouxe também um presente pros... Isso, é, trouxe um livro do Roberto Bueno, que é Música, Arte e Profissão. Deixa eu mostrar aqui, pra quem que eu vou mostrar? Vou mostrar pro Lê? Não era pra ele, né, mas eu já entrei aqui, enfim. É o músico do Roberto Bueno. Esse é o livro dele, trouxe um pra cada grupo aí, que ensina, tipo, passo a passo, pra quem tá começando, como que é pra gravar um CD, como que faz pra fazer a captação dos recursos pra ter o patrocínio, pra não tirar muito dinheiro do bolso e não errar já no começo, né. Maravilhoso isso. Bacana. Tem muito, muita coisa que, assim, não existe mais no dia de hoje, mas eu acho que vai ajudar, assim, 60% é válido. Porque a galera usa muito internet, divulgação, né. Ele já é um senhor, então ele foi mais conservador nessa parte aí. Mas na parte de gravação, da estrutura, é fundamental, esse livro vai ajudar muito eles aí. Com certeza, a gente já combinou o nosso final de ano aqui, hein, nosso final de Natal? Sim, tem um show de Natal da Soul Buggy. Maravilhoso. Natal em Nova York. Vai ter neve. Ih, já dei ideia pro Gui agora, hein. Lembre-se disso que eu falei, Gui. Gui é nosso coordenador de produção. Neve no cenário. Vamos traçalhar esse Natal. Meu outro convidado da noite é apresentador do Boa Tarde, também canta, dança, não é? É isso aí, Márcio. É verdade, Anderson Zanquin, obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, uma pessoa que acompanha há um bom tempo de trabalho, né. Acompanha? Acompanha, deixa eu dizer, quando eu fazia faculdade, eu já queria ser como o Márcio Miguel, então eu tô aqui trilhando. Já queria ser como eu? Já, já, é meu espelho, é meu espelho. Jura? Uma gato assim você queria ser? Quem sabe? Porque hoje eu tô no xadrez, ó. Não, você tá gato. A mãe de Stella e Stephanie ali, que nossos próximos comandos me adorou, então eu tô gato disso. Tá gato, tá gato. Obrigado por ter vindo, você gosta de música, você canta também, né? É, eu gosto muito, eu gosto de música, eu tenho uma banda gospel, que é a Vibage, a gente canta uma vez por mês só, é eventos evangélicos. E também eu fiz parte do grupo singular de musical, né, que eu sempre fiz teatro, me formei ator antes de ser jornalista e agora é apresentador, né. Então eu tive uma vivência aí no meio musical, bacana. Legal, muito bom. Obrigado por ter vindo, espero que você goste de participar do programa e das bandas. Obrigado mesmo. Eu já fiz polidance e já fui go, go, go também. Que isso, gente? Vocês estão ouvindo alguma coisa que tem aqui, estão martelando. E o meu convidado especial de todas as semanas, que está fazendo o voto popular nesse mês de outubro, é o meu querido tio Oliveira. Tio, mais uma vez obrigado por ter vindo e aceito o convite. Boa noite, Márcio. Mais uma vez estamos aí, né? Cada vez mais soltinho. Não vou estender meu palavreado, que você sempre acaba emendando alguma piada, né? Não, cada vez mais soltinho, tipo arroz japonês. Posso mandar um abraço hoje? Pode, manda. Não é show da Xuxa, mas vamos deixar um abraço, tá? Para o meu parceiro Diego Sala, Emerson Segóbia e para o grupo Um Só Ideal e Pele Rara, que tem me recebido muito bem nas noites. Olha isso, gente. Está virando artista. Está virando artista. Quero imaginar que estou criando um monstro aqui. Enfim, vamos conhecer a primeira banda, que é a banda Forza. É isso mesmo? César, prazer em receber você aqui no programa e ver a sua banda. Queria, primeiramente, apresentar a banda. Por favor. Henrique na guitarra, Andy no baixo, Daniel na bateria, Jeff na guitarra e eu, César, no vocal. Você tem há quanto tempo a banda Forza? A banda Forza, na verdade, a gente está há pouco tempo aí. A gente fez uma apresentação agora. A gente tem um pouco, coisa de três meses de banda. Três meses de banda. Sim, a gente já se conhecia de tocar em alguns outros lugares e o Henrique fez o convite. E aí resolveram se juntar, então, para fazer a Forza. Fazer mais barulho. Essa Forza vai ficar maior. A Forza vai ficar maior. Com certeza. Eu estava vendo a camisa de vocês. É uma banda Avenged Sevenfold. Olha, que eu não sei. E ele ficou bravo comigo. Eu falei que ele parece o Slash, gente. Eu me lembro o Slash, gente. Da minha época. Vou lembrar que você não gosta do Slash. Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. É, por quê? O estilo dele, não gosto muito. X. Tá bom. Deixa pra lá. Vamos ouvir, então, o som de vocês para começar esse programa? Acho que os fãs de Slash já perdeu, né? Vamos lá. Não, mas tudo bem. É gente da minha época. Nem liga, não. Vamos conquistar gente nova. Porque o programa serve para isso. Vamos conquistar gente nova. Vamos lá, então, César? Vamos lá. Banda Força se apresentando hoje no Acesso Geral. Vamos lá. Imagine o sonho de todos Sonhos perdidos Como corpos caídos Num corredor da morte Esqueletos de planos jogados Impedindo a passagem Dos sonhos vivos Sonhos perdidos Sonhos perdidos Sonhos perdidos Sonhos perdidos Mas pra quem tem sonho fraco Até uma flor Se torna um obstáculo Hoje em dia as doenças Mais graves Estão sendo combatidas No mundo todo Mas aquele câncer Na alma Ainda é imortal Isso é tão natural Sonhos perdidos Sonhos perdidos Sonhos perdidos Mas pra quem tem sonho fraco Até uma flor Se torna um obstáculo Não 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 existe esforço em vão Não 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 existe esforço em vão Não 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 É Não 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 da banda ali, porque eu não lembro mais o nome da banda, entendeu, já assumiu o nome. Forza. Mas é outra coisa sua, já é falta de memória mesmo, a gente sabe muito bem disso, deixa falar, mas acho que poderia fixar um pouco mais, de repente, na bateria, em algum lugar aparecer essa marca da banda aí, e trabalhar a marca de vocês, essas bandas aí já estão famosas, já ganharam dinheiro. Muito bom, hein? Agora é vocês, tem que mostrar a cara de vocês. Muito obrigado. Muito bom, é isso. Zanqui, você curte e toca numa banda gospel, aqui é um som diferente. Nem é diferente, né? É, que na verdade é assim, o gospel, ele abrange um pouco de tudo, então a gente também tem o nosso rock, o rock gospel, né, mas aqui que eu posso já falar da banda, que eu gostei, gostei muito. Que alegria. Achei bacana o trabalho de vocês, eu acho que com três meses, fica difícil a gente falar muita coisa, não é mesmo? Vocês estão começando, cada um já esteja ensaiando e também tem os ensaios, o estudo de vocês, eu acho que o bacana, que eu sempre dou de conselho, eu aprendi muito também, com o musical do Singulari, é a interpretação da música. Você vivenciar aquilo que você está cantando, eu acho que você consegue passar emoção e a música fica melhor, faça um teste e é bacana. E os outros também, porque às vezes fica só, tipo assim, o cara ali na guitarra, o cara na bateria e ninguém vivencia a música, o cara não está ali no seu som. Eu acho que misturar um pouco mais isso, vocês vão ter maior presença de palco. Obrigado. Ó, incrível. Tio Oliveira, o Homem da Noite, praticamente o nosso, quem? Chico Recarreio. Ô, isso é velho, hein, gente? Ô, Chico Recarreio? Da onde eu tirei isso? Eu, hein? E aí? Gostei da musicalidade deles, me parece que o primeiro passo eles já deram, né? Estão tocando em bares da cidade. Agora é só estudar o livro aí do nosso colega, ó. É, ó, na verdade eu vou até falar, o Rick se interessou bastante pelo livro aí. É mesmo? Então já fica com o livro aqui, Rick, já é presente pra vocês, aí vocês todos se reúnem, se reúnam e conversam. Vocês ensaiam onde? Em estúdio, garagem? Bom, a gente às vezes faz ensaios na própria casa, no próprio quarto do Rick. No quarto do Rick? Na casa dele, no caso, né? Pô, cara, eu imagino a vizinha. Coitado da família dele. É apartamento que é no seu? Não, aqui no seu. Mas é o que, apartamento? É uma casa e minha família apoia bastante. O cara ainda bem, né? É, os vizinhos até hoje não reclamaram. Como chama? Tem alguma vizinha ou vizinho? Ah, eu não conheço muita turma lá. Eu imagino que não, né, gente? Tem uns tios por perto ali, mas até hoje não reclamou, não. Eu, no meu caso, dei sorte que eu moro numa fazenda. E aí, tipo, a minha casa é aqui, a do vizinho é bem mais pra lá. Mas eu perturbo meu pai e minha mãe, tadinhos. Os dois tem que vim estar lá, né? Mas dá pra ensaiar. Mas dá pra ensaiar. E também a gente vai ao longo da cidade também. Gente, sucesso pra vocês. Obrigado por terem vindo ao programa. Que tudo dê certo aí pra banda Força. Valeu mesmo, gente. Muito obrigado pela oportunidade aí. Valeu. E olha só, no próximo bloco tem mais. A gente vai receber uma dupla. Ah, são gêmeas. Maravilhosa, gente. Temos uma dupla de gêmeas hoje no programa. Não saia daí, a gente já volta. A gente vai receber uma dupla de gêmeas hoje no programa.